Seguindo então, vamos abrir esta edição destacando uma tentativa de roubo na região central de Várzea Grande. Durante a ação, os ladrões renderam o vigilante com a intenção de levar eletrônicos de uma escola particular. Mas a polícia agiu rápido, houve troca de tiros e o resultado você acompanha com exclusividade aqui na tela do cadeia com o homem do chapéu, o Giovanni Júnior. E a nossa equipe deputada está presente na rua Miguel Leite, na região central de Várzea Grande, onde a polícia militar, 4º Batalhão, com as forças especializadas, estão fechando o circo após uma tentativa de furto nesse colégio particular aqui logo à frente. Agora você percebe as imagens de Marco Xavier, que a movimentação é grande da Força Tática Rotam, 4º Batalhão, 1ª CIA de reforço do 4º Batalhão e vários locais que estão sendo fechados. O bandido, após tentar praticar esse furto aqui a um colégio, ele subiu no telhado, está pulando de muro em muro. Já pulou aqui do colégio, já pulou para a igreja, da igreja pulou para outra residência e você vê que há uma certa dificuldade que a polícia tem que fazer o acompanhamento. Então as guarnições já estão fechando o cerco aqui na região para que possa pegar esse bandido, que estaria aproveitando nesse momento de pandemia, onde a escola não está funcionando, teria o conhecimento de como entrar, mas foi visualizado e no momento que ele foi visualizado, agora aí o cerco está sendo fechado. Você vê homens aí da polícia militar logo ali à frente, que estão aí dando esse reforço para que possa encontrar esse criminoso que acabou aí dando um susto ou queria levar algo que não lhe pertence numa escola particular na região central de Vazia Grande. E dentro da escola que seria aí assaltada, juntamente com o vigilante, a gente tem aqui algumas imagens exclusivas. Você percebe aqui pelas imagens de Marco Xavier, que está arrebentado, olha só, por onde que ele desceu. No momento que houve aí o acompanhamento, ele tentou subir aqui no ar-condicionado, que arrebentou aqui a parte do suporte. A bolsa a qual estaria aí, estaria com ele, se trata dessa bolsa aqui, onde ele estaria levando pertences, né, objetos, computadores, após render aqui o vigilante. E o que chamou a atenção, algumas velas. Ele já veio preparado com algumas velas e até um fósforo para poder acender, para poder, porque a escola está escura nesse momento. Então, ele veio preparado para essa ação criminosa que foi desarticulada durante aí o socorro que foi pedido ao 4º Batalhão da Polícia Militar, aqui na região central do município de Vazia Grande. Esse rapaz que trabalha na empresa, nesse colégio, que não quer se identificar, com medo de retaliação, vai nos contar e narrar como que aconteceu. O senhor visualizou no momento que o rapaz, ele estava pulando o muro? Isso, isso mesmo. No momento que ele estava pulando o muro, aí meio que quis surpreender, mas ele apareceu com um negócio, não sei se era a arma, o que que era, deu uma iluminada assim, e eu rapidamente estava próximo do portão, abri o portão e saí, já dedicaram alguma guarnição vindo ao encontro do colégio, e aí aconteceu o que aconteceu. O senhor corre o risco, porque se ele pega essa arma, que estaria em punho dele, porque ele saberia que teria alguém cuidando. Ele veio então para poder levar algo, porque a gente encontrou mochila, encontrou algo ali para poder iluminar, que estava ali jogado, poderia tentar contra a vida do senhor também. Com certeza, e não é a primeira vez, e é para ser a mesma pessoa. Por isso, eu já vim hoje aqui no intuito de surpreender, mas não tenho armamento, não tenho nada, graças a Deus a guarnição apareceu. Você acredita que ele está praticando isso, porque ele sabe que está no momento da pandemia, e que as escolas não estão funcionando, e ele acredita que só o senhor sozinho, ele conseguiria render? Com certeza, eu estava esperando o meu irmão que vinha aqui também, e devido à vulnerabilidade de não ter circuito de nada, ele ver que está fácil de entrar na escola, ele se aproveitou de sair. Sargento César, no momento que a guarnição visualizou o pedido de socorro desse vigilante, conseguiu escapar do bandido, os senhores visualizaram que estaria também com algo na mão, e foi possível ver que uma injusta agressão seria praticada? Positivo, assim que a guarnição adentrou nesse local aqui, na parte dos fundos, visualizamos o mesmo aí, já em cima do telhado com algo na mão. Foi dado ordem de parada para o mesmo, o mesmo apontou o braço em direção à guarnição, e essa guarnição aqui reagiu a esta injusta agressão aí, desse elemento, e mesmo assim o mesmo ainda teve êxito de ser evadido do local, mas as guarnições aí estão no intuito da captura do mesmo aí. E toda a situação foi acompanhada pela nossa equipe de reportagem, um trabalho realizado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, com imagem de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu, está no cadeia. E aí